A pergunta de hoje é muito interessante, é do Ronaldo. O Ronaldo está estudando para concursos da área bancária e de repente apareceu o NSS do meio do caminho, fez uma curva, vai fazer o NSS e ele está pensando, será que eu continuo na área bancária ou vou fazendo essas curvas de outros concursos? Bem, vamos conversar sobre isso, Ronaldo. Vale a pena trocar de área ou vale a pena fazer alguns concursos interessantes no meio do caminho ou você está perdendo a sua chance de ser aprovado no concurso dos seus sonhos. Primeira coisa que eu precisaria entender, Ronaldo, o que você chama de carreira bancária. Se você chama Banco do Brasil e Caixa, o NSS tem tudo a ver, porque é muito parecido, não o que você tem que estudar, mas a finalidade ali, o atendimento, é um concurso muito parecido. Salários, talvez não tão parecido, mas próximos, exigências e tudo mais. Bem, se é Caixa, você não fugiu muito, eu diria. Fugiu talvez do que estudar, mas não fugiu da área. Agora, se você está estudando para o Banco Central, aí eu diria que você fez uma fuga completa. Bom, depende muito, Ronaldo, das suas expectativas. Chega um momento que você tem que decidir se você vai fazer um concurso escada, que é aquele concurso que paga um salário um pouco menor, mas também um pouco mais fácil de passar, ou um concurso top dos sonhos, que é aquele concurso que todo mundo quer, todo mundo almeja, mas é muito difícil. Eu tive que fazer essa escolha, eu optei por concursos escadas. Eu passei primeiro na CE, que na época era a Companhia de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, depois eu subi um pouquinho, passei no Banrio Sul e continuei estudando, e passei na Receita Federal, e continuei estudando e passei na CEFA São Paulo. Então, eu fiz exatamente uma escada de concurso. Me arrependo? Não sei, poderia ter sido diferente, mas eu não tinha muita opção, eu precisava de dinheiro rápido, eu precisava me sustentar, e eu precisava de uma segurança para estudar. Se você não precisa de nada disso, talvez focalizar direto nas carreiras top. O que você tem que ter em mente? Os concursos mais fáceis, você precisa ir de 500 a 600 horas para conseguir ser aprovado. As carreiras tops, você precisa de pelo menos 1.500 horas, sendo que talvez 2.500 a 3.500 horas de estudo. É muita diferença do tempo de estudo. Então, certamente, você vai conseguir estudar mais rapidamente para os concursos, vamos dizer, de nível médio. Não que eles sejam fáceis, não, de maneira nenhuma. Apenas tem menos disciplina e a concorrência acaba sendo um pouquinho... Ninguém estuda muitos anos para esse concurso, diferentemente do que acontece para um banco central, para uma receita federal ou para algum tipo, para juiz, para procurador e tudo mais. Bem, se eu acho certo ou errado, não tem certo ou errado. Certamente, essa curva do INSS que você está fazendo vai atrasar ou atrapalhar os seus estudos para o Banco Central, que seja. Então, você tem que ter isso em mente. É uma decisão. Não está certa, não está errada. É um custo-benefício. Eu fiz a mesma decisão que você fez e deu certo. Mas você tem que pensar. O que vale mais a pena é eu continuar estudando para o concurso dos meus sonhos ou conseguir um cargo um pouco mais simples e continue estudando depois. É essa a decisão. Não tem certo, não tem errado, ok? Se você quer mais rapidamente salário alto e tudo mais, e tem quem te sustente, quem tem que consiga te bancar e consiga ter internamento, isso é muito importante. Porque não adianta nada você continuar estudando sem a paz, com a obrigação de passar, isso atrapalha muito. Então, se você consegue ter paz para estudar, tranquilidade, vai firme para o concurso top. Você certamente vai ter mais chance. Agora, se você quer um pouquinho mais de segurança, até para ter mais paz de espírito e tranquilidade para estudar para o concurso top, faça os concursos escada. Espero que eu tenha sido claro. Se eu não fui, só chama nos comentários. Eu estou aqui para ajudar vocês todos. Então, inscreva-se no canal, me ajude aí a continuar te ajudando, dando joinha no vídeo, compartilhando com os amigos, dando valendo os comentários. Desejo todo o sucesso do mundo para você.